Música Tamo fazendo sexta, olha que legal Olha quem tá aqui com a gente, mano Tá ajudando a gente já E eu vou introduzir ela, galera Ela é uma atleta que veio do Acre Do Acre, mano, mesmo, a cidade do Ramon Puta potencial, puta humildade E puta história também, mano Puta história, merece ser ouvida, merece ser mostrada E eu nem pedi pra ela fazer a cesta ali Ela tá assim, auto-load Tipo, ah, eu vou fazer Mano, ó, shapeada, velas Shapeada, pai E a gente vai introduzir ela logo menos Tamo fazendo a cestazinha aí Olha o shape Então a gente vai acessar a base pra fazer doação na febrada Trocando, né, a gente troca alimento por colante Alimento por coqueteleira E olha o tanto E hoje vai ter distribuição na quebrada Saiu ali, tá na live dela Você tá ouvindo música fazendo live? É É só isso, conversando com o pessoal? Sim Entendi Que música é essa? Põe um funk, né? Não pode Porque a triste agora tá doendo no banco E tá ouvindo o que? É, música assim, direito Nossa, que frescura, né? Complicado Eu entendo Mas, porra, é totalmente um tranco Um tranco aí Dei risada editando o vídeo do Strington Nossa, porque curta, hein? Achei que era o Beto Você corre lá atrás Eu vi Ficando com a fumaça, tá ligado? Olha o Lago com o Beto Mas que eu vi aqui O baralho aqui Ah Mas que é tranquilo O Lago mesmo que ele está Você acorda com uma pomba lá no quarto Pomba? Pomba, sei lá Caralho Os caras que me quebram Mas é uma ideia aí Que eu tô volando aí Vai dar certo Açaninha dos streamers Vai pintar de verde, pai? Vamos ver o que vai dar, né? Mas esse verde tá meio Verde crash, né? Tem que ser mais ou menos a cor aqui Pra fazer o fundo Deixa ele secar, vamos ver Tá legal, pai Vou dar uma mão aí e secar E a outra porta de isolamento, tá vindo? Tem que buscar Chegou? Caralho, ontem eu perguntei pra ele Ele falou que podia buscar ontem Era pra sexta-feira, né? Vê se já instala aí Pra liberar essa sala aqui Isso aqui libera hoje? Hoje, acho que hoje Se não liberar hoje Libera mais Qual das portas, né? Ah, veja hora do escritório É Põe na produção pro almoço Legal Sim, pô Pronto Ela tá morrendo? Nossa Pelo amor de Deus Essa é a melhor é de Deus, não? Ah, deu o quanto que vem, ó Deu o quanto que vem, ó Agora é aqui Você vai cortar essa parte de vermelho, né? Pelo amor de Deus Coitada não Ela tá pegando tantas coisas da academia Gostou, foi? Vamos ver Foi Obrigada Nossa, a perna tá falhando Vixi, não, tá leve ainda Você tem cara de criança Já Tipo assim, mano Criança humilde ainda, sabe, mano Eu me lembro muito Quando eu ia pra Minas Gerais E tinha uma família lá Uma fazendeira Que era muito O que que é isso, mano? Pensei que tava tendo briga, hein? Nossa, eu tenho um filho Que eu não tenho Estamos gravando aí pro canal Uma Sofrência TV Os links tá na descrição aí O José faz tudo, tá? Promocionou pro atividade Não vale, a menina é atleta, pô Ela tá acabando comigo A gente vai contar a história dela aí no canal Merece Merecedora Tá no shape Acabou a bateria Mas ela tem cara de criança humilde, mano Eu visitei uma família em Minas Os pais eram fazendeiros Bem humildes E você tem uma cara de camponesa, mano Humilde Camponesa humilde, shapeada Ai, desculpa Você não pediu Ela aumentou ainda, viu? Ah, gente A gente não me assolva mesmo As duas pernas dela Vê o corpo inteiro Deixa eu gravar Quando um liga, outro desliga Entendeu? Tem que ensinar Demorou, demorou Olha com quem nós tá Já combateu shape, pai A galera tá me cobrando aí Fala que eu não manjo Ser coach É o que eu te falei, né? O pessoal ia acreditar no seu trampo Dependendo do que eu ia apresentar aqui Camiseta bruxa É, camiseta nova Tá no site, pai? Tá O pão alimento vamos lá hoje Chegando já Comprar cinco pontos de alimento Só mais duas Vai Nossa Só mais uma Vai, 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 vai Ai, caralho Eu com a mão de pão Ai Fala palavrão, velho Gente Ai, peraí, meu senhor Amado Nossa Vai Nossa Eu tô falhando tudo aqui Cola do lado da Natália, tá? Natália é do treino Foge do Gnomo Desses pessoais aí É, sabe o que eu falo isso, Gnomo? Tava lá nós do grupo da mansão Daqui a pouco o Gnomo lança dessa Ah, Toguro, vai aí pessoa nova Eu falei, como assim, Lázaro? Então eu tô indo pra aí amanhã Eu não quero nem você perto do Gnomo Nenhum minuto Gnomo Ele é menor de idade Eu também sou menor de idade É Calma Olha Você falou que tem cara de criança Agora segura Olha Tá certo Gnomo, lazarento Tá certo aí? Tá, vem Tá certo Com atleta, com atleta Tem que andar juntos Tem que somar Amizade Ih, eu ando com quem? Com mim Tartaruga, né? Tartaruga O que eu? Você tem cara de mané Nossa, eu tenho cara de mané Não Tá vendo? Vai, vai, vai Deixa ele A gente faz tudo nosso cunhinho Não, eu vou ser o tartaruga do Super Nintendo Brincadeira pra parte, hein? Eu fiquei chocado tem 19 anos Eu não tô acreditando até agora 19 anos e já tem uma grande responsabilidade aí, pai Toguro tá sendo um mentor, você acha, pai? Tá Aprendendo muita coisa com você Não sou mentor Tipo assim, eu aprendi muita coisa com meu pai Hoje meu pai não é meu mentor mais, sabe? Então eu acredito que... Eu não achava que meu pai era mentor Mas hoje, tudo que eu sei é honestidade Comprar e vender Ser um empreendedor da medida do possível É meu pai que me ensinou Só que meu pai é um cara limitante Ele não sabe de rede social Não sabe de marketing Então ele me limitou Então hoje eu sou... Tipo, não é que eu sou acima do meu pai, né? Mas ele me ensinou muita coisa Então às vezes o José acha que eu não tô aprendendo, mas... Olha lá, já estamos treinando ela já Já tá saindo o canal da Mãe Sofrência Estive aí Ela tá treinando Então, mano, tipo assim Olha lá Falou o que foi a nossa Então, tipo assim, mano Tocar pedra no estilingue no Toguro é fácil, né? Difícil é realmente fazer o trabalho Fazer ainda pro coração Não que eu seja a pessoa mais pura do mundo Mas, mano, a minha é pureza, velho Ah lá, ela é fã Shapeada E vamos ajudar Ajudar todas as pessoas, mano Independente se você treina ou se não treina Se é funk ou se é não-funk Vamos ajudar, porra Não custa nada, mano Minha mãe me ensinou Eu tô ensinando pra vocês, velho Eu quase me emociono agora Porque eu vi no comentário da Love Funk TV A hora que ela tava gravando a música E, tipo... O cara falou, mano Por que você não coloca no final da música Você é diferente Você é diferente Você é diferente Eu sou diferente Então vamos fazer a diferença Então vamos fazer a entrevista lá na mansão? Bora Treinou já? Bora Cadê a marmita? Caramba, saiu Saiu correndo, galera Ele ainda trouxe a marmita Questão de foco, né? Olha isso aí Fez lá na mansão mesmo? Fez lá na mansão Boa Pra cima Olha eu já Morta Vou fazer meu boomerang Perdeu a oportunidade, mano Tipo assim O Jair tá bravo ali O cara entrou na laje dele Tava na mansão Tipo, mano Tá evoluindo a questão de Vim na minha casa E querer me ver Tá Tipo, invasão, mano Imagina se eu entro na casa de alguém, mano Meu vizinho quando eu entrava pra pegar a pipa Já ficava pistola Mas eu era criança E tinha o intuito de pegar a pipa Mas hoje é irracional O cara barbuda Nem grava não Perdeu a oportunidade, mano Por que o cara entra aqui do nada? Na casa do vizinho ainda Né? Então, mano Tá evoluindo a parada, mano Tipo, então eu não recebo mais gente em casa, mano Imagina Porque, tipo, eu tô vendo a hora de eu Mano Tá entrando Eu quero, mano Tô, guru Tô bebendo só a coca aqui, beleza? Cara, invasão, mano Sabe? O cara perdeu a oportunidade, velho Então ali o vizinho tá triste Tá meio puto Não é puto, mano Imagina se você tá em casa Estados Unidos é bala, mano Uma vez eu tava Era em Não sei que estado que era lá Los Angeles Mas Era São Francisco Eu não sei se lá é liberado a arma Mas, tipo, eu tava na quintal Na calçada O cara lá de dentro Falou Sai do meu Ficou puto Não sei a gíria que ele utilizou Mas ele Caralho Tipo Que? Só é da porta da ele, mano Então imagina você entrar Nos Estados Unidos é tiro Já é motivo pra meter bala em alguém Imagina se libera Que nos Estados Unidos é tiro No Brasil é bala Então tá perdendo A Normalidade humana, né? Vamos comer aqui, tamo comendo Quero agradecer com o InFood Quero agradecer com o InFood Pra essa parceria Tão pra cima E ter uma porta de ferro aqui E ter uma porta de ferro aqui Que sai direto no estoque Que era pra onde eles tinham acesso Aí o cara entrou e tava dentro do estoque Aí a gente perguntou Pô O que você precisa, irmão? Aí ele Não, queria falar sobre o funk com o Toguro Aí na hora a gente já se ligou, né? Que é um MC E se é um assaltante Então Entendeu? Quebrando a porrada Que não pode matar ninguém Não, tá lá na frente ainda Vai lá, patro Vamos lá, mano Entra na mente E você, senhorita? De onde você vem? Eu vim do interior do Acre Interior do Acre Não pode ser só Acre Tem que ser do... Existe o Acre Cidade E o Acre interior do Acre, é isso? Isso Mano, e você é atleta? O que que é? Eu sou atleta Básico de competição Já tenho um tempo já Você tem quantos anos? É, 23 hoje 23 anos, mano Novinha Novinha mesmo, hein? 23 anos, galera E qual o seu objetivo? Qual o seu sonho? Conta um pouquinho da sua história aí Acho que esse é o momento aí da galera Então, o meu objetivo É... Eu sempre fui uma menina sonhadora É porque eu vim do interior E no interior é mais difícil Ter uma oportunidade Como é que? Que eu tô tendo hoje E... Não foi fácil chegar até aqui Eu sempre pensei em desistir Até porque muita gente acha que é fácil Pelo fato de... Algumas pessoas acharem que... Ah, mas tem influência, tem isso e aquilo Não é Quando você tem uma meta e um objetivo Tudo só depende de você E eu tô muito feliz Por quê? De verdade E eu queria agradecer o Toguro Pela oportunidade que eu tô tendo hoje Eu tenho certeza que eu vou evoluir cada vez mais Vou poder agregar tanto na casa Quanto eles também podem me ajudar de alguma forma E eu queria agradecer também os meus seguidores que me ajudaram Né? E os meus amigos também Minha família Que apesar de dois anos que eu não vejo os meus pais É... Foi uma escolha que eu fiz na minha vida E você vive e respira o bodybuilding? Saudade? É porque foram coisas que eu tive que decidir Pra poder vir Tipo, eu não tenho que largar a minha família Meus pais Que é uma coisa que eu sempre valorizei Você tá dois anos sem ver eles Por causa do seu sonho e objetivo Que é a competição Isso E desde então você vive pela sua competição Isso Eu voltei a treinar Tem duas semanas, né? Por conta da quarentena E já passei a maior dificuldade, galera As pessoas acham que tudo é mais de rosa Não é, tá? Eu... Cada coisa que eu passei na minha vida Eu levo hoje como uma meta, né? E que eu venci Principalmente quando as pessoas diziam que eu não ia conseguir Eu fui uma pessoa que sempre ajudei os meus pais Desde os 12 anos Lavando o carro Ou qualquer outra coisa E muitas pessoas acham que Que é fácil, não é? Né? Até porque todo mundo olha assim Hoje em dia e fala Ah, você teve tudo Nunca tive nada Sempre correi atrás Meus pais sempre me apoiaram de alguma forma Você já tomou umas paradinhas já? Não Naturalzona? Natural Caramba, com esse shape natural Com esse abdômen Tá feliz? Eu tô Gente, eu queria ter visto ele ontem Mas Tipo, eu não sei nem expressar o que eu tô sentindo hoje Porque eu sempre sonhei em estar aqui E eu sei que teve pessoas que me ajudaram nisso E eu não tô chorando pra vocês terem pena de mim, não Eu tô chorando porque foi uma Trajetória que eu passei pra estar aqui hoje E pela oportunidade que o Toguro tá me dando Até porque não é fácil E eu só tenho a agradecer a todo mundo Pelo carinho Pelo respeito E pessoas que torcem por mim E acreditam no meu potencial Tem potencial? Que categoria que você é? Sou da categoria wellness Até 1,58 E já competiu, já? Já, sete vezes Sete vezes? Fui campeão cinco vezes E duas vezes overall E tem algum patrocínio? Eu tive algumas pessoas que me ajudaram Não foi muito Sempre assim, né, mana? Galera, é a mesma trajetória Que eu sempre falei, sempre ajudaram E a pessoa mantém um físico desse Dá pra ver as costas? Como é que tá? Cheipada, Fosa Pele fina, mano Olha aí Tava vendo ela treinando Pele fina, mano Glúteo tá tendo também, né? A galera fala Acho que é silicone Já me falaram e perguntaram Se era silicone Não é silicone, galera Se eu mostrar pra vocês Eu não tinha nem um pouco Que eu tenho hoje E você já tentou Pedir oportunidade pra alguém? Alguma empresa? Já, já tentei, já Mas fecharam as portas pra mim Falaram que eu não fazia É Como é que eu posso dizer? É meio que Em relação ao que eles procuram Mas é a questão de agregar Sempre bateram as portas pra mim Mas eu sempre fui uma pessoa Que eu nunca desisti Sempre corri atrás Nunca fiquei esperando nada por ninguém E eu tô aqui onde eu tô hoje E eu tô muito feliz E queria agradecer mais uma vez Que eu loutou Eu tô falando desse cara demais Porra, mano O Nil, você é louco Você acha que Você tem um baita potencial Se alinha pessoas que querem O mesmo objetivo que você Você aqui na casa E o Ramon Você conhece o Ramon Do Acre lá também? Não precisa responder não E a Naná Achou o shape dela legal? Achei Ela tem um shape lindão É uma pessoa incrível Uma das primeiras meninas Que veio falar comigo Já me ajudando Fiquei muito feliz disso Estão grudando nela Porque o sonho dela É competir É uma menina simpática Honesta E tem toda a correria dela Na musculação A gente vai pra somar Tenho certeza que a gente Vai fazer um trabalho legal E tem outras meninas Que não sonham competir Mas estão treinando Então O que você puder agregar aí Trocar informação Né A gente tá junto E Como é que você veio pra cá? Foi difícil? Foi muito difícil Bateria acabou Mas eu tô comendo Eu tô comendo Nessa paradinha aí Clean Foods Fortalecendo Os MC lá Quem ainda tá ajudando Espera a princesa Puxar o vídeo dela Já puxou Não estou nem A menina tem história Com isso Pelo olhar Tinha acabado a bateria Tá tímida, né? Eu sou um pouquinho Foi difícil pra chegar aqui Como que era? Foi O Toguro me ajudou A arcar com tudo, né? Se fosse com você Você não conseguiria? Não Você é formada, né? Sou formada Em Educação Física Em Sociatura E tava cursando bacharel Só que Aconteceu a quarentena Aí fui demitida Do meu estágio Tive que trancar a faculdade Caramba E você já trabalhou em escola? Já Paramba Imagina se você Ter professora cheipada Bugava a escola, hein? E trabalhava o que? Educação Física? Educação Física mesmo? É, Educação Física Pô, que legal, mano Era meu sonho também É meu sonho ainda, né? Quem sabe eu faço licenciatura também É gostoso? Prazeroso? É legal Eu gosto É tão bom quando você faz algo Que você ama, sabe? Pô, legal pra caramba Você tem história, pô É shapeada É formada Tem um sonho Tem um objetivo É porque vocês ainda não viram meu pai Coroa de 55 anos Shapeado? Seco Ninguém acredita Ele nunca fez dieta Nunca treinou Nunca fez dieta E lá no Acre? Tinha academia? Tem academia? Como que é? Difícil? No interior é mais complicado Eu acho que duas academias Mas não eram tão boas Eu tenho até um sonho De quem sabe Futuramente Eu abrir uma academia Lá na minha cidade Sonho é meta, hein? Ele Fico feliz aí De estar fazendo parte Dessa história De seu sonho Quem sabe Aqui pode ser o início Falei pra ela Que aqui a gente vai dar Um suporte pra ela Vamos ver Eu trouxe ela Tipo com o intuito de Realmente te ajudar Então às vezes ajuda É uma semana Mas às vezes Se ela quiser ficar mais Aprender Tá junto A gente realmente Só liberar Quando ela pegar um patrocínio Tem a pedra também Que logo menos tá aí O shape da pedra Top? Aquela mulher Shapeada Então Logo menos tem Vamos ver Vamos ver Tirei foto Só na academia Mandei pra um patrocínio Você viu tirando? Não, nem vi Então Na medida do possível Você merece E vamos botar a ordem Nessa casa aí De shape Vamos colocar Todo mundo pra treinar De verdade Todo mundo pra treinar Comeu marmita já? Já, já comi Curtiu? Mas você comprou seu frango Tem frango aí marmita Que você precisar Em relação à comida? Eu não sabia Fala tudo Eu tô precisando De 10kg de frango Eu arrumo pra você O que você merece Quero água O que você precisa Pra amanhã Hoje? Fala Salada É porque eu sou muito tímida Só falar Você é um atleta Eu sou o tipo de pessoa Que eu não consigo Pedir nada pra ninguém Você não tá pedindo pra ninguém Pedindo nada pro nosso canal E eu tenho certeza Que o meu canal vai te apagar O que você precisa? Arroz Arroz tem? Arroz É feijão 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 tem também Legumes Legumes Frango, carne Nem sei se tá tendo feira Mas vamos no mercado Daqui a pouco Vamos? Vamos Pra você fazer sua dietinha aí Pra cima? Tá feliz? Tô É isso aí Tamo junto A gente tá indo Na tacadão Mas antes disso A gente vai doar Ali pro Conexão Jamaica Uma sexta Né? Pacho, pode vir mais, velho Pode vir mais, pode vir mais Vamos dar umas 30 lá Porque eles fazem um trabalho picadinho Enquanto a gente ajunta Né? Eles dão Né? Então quanto mais vocês Irem nos pontos de troca Mais fortalece nós E mais fortalece as pessoas As pessoas que realmente precisam Fala galera Tô finalizando o vídeo Quero agradecer a todo mundo Que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Vou agitar com vocês Foi, mano Pegar um garfo aqui O quê? Pegar um garfo De novo? Não, o Défmo vai comer Eu já comi Dá um tchau pra galera Tchau Logo menos tem vídeo deles aí Acompanha Tchau 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 Tchau